ABC Clube do Povo Alô, Nação Alvinegra! Neste sábado, dia 20, às 4 da tarde, o mais querido decide pela primeira vez o título de campeão da Série C. ABC vs Ituiutaba, o jogo do ano! Chegue cedo, o ABC precisa de você! Vista sua camisa, traga sua bandeira, mostre o seu orgulho pelo mais querido! E vamos ferver o caldeirão! A CIDADE NO BRASIL